Na série de indicações de livros, eu queria trazer aqui um clássico da literatura teosófica, escrito pelo Geoffrey Hodgson, que foi um dos primeiros grandes teosofistas. Ele tinha o dom da vidência, então o livro chama-se O Reino dos Deuses. Vamos desdobrar essa palavra em vários sinônimos, porque eu gosto de todas elas, mas eu gosto principalmente do termo Deva, que é usado pelo hinduísmo. A gente pode chamar de anjo, pode chamar de elemental, pode chamar de Deva, pode chamar de deuses, pode chamar de espíritos protetores. Tem vários sinônimos aí que podem ser empregados. E esses seres fazem a interação entre a vida física e a vida energética. Aqui nesse livro a gente tem várias lâminas, desenhos, aquarelas, de divindades de todas as naturezas. Divindades de montanhas na África do Sul, Geoffrey Hodgson era sul-africano, e como ele não sabia desenhar, ele convidou uma senhora amiga dele, para quem ele descrevia o que ele estava vendo, e ela fazia as pinturas. Os desenhos são belíssimos, e a gente vê tanto divindades da natureza, como eu mencionei, quanto a gente vê também divindades mais ligadas ao reino humano. No final do livro tem três lâminas de anjos de cura, que são imagens belíssimas, onde sai uma energia do sacro coronário, daquela divindade, na direção de um doente que está ali sendo tratado. É um clássico, como eu disse, é um livro maravilhoso, eu tenho a impressão de que a pensamento reeditou ele, senão vocês corram atrás dos cebos virtuais aí que vocês vão encontrá-lo. É livro meu, assim, da vida inteira. Que lindo esse texto aqui, Paulinha, olha só. Sob um ponto de vista, Kundalini, também chamado fogo serpentino, é o poder de dar ou transmitir vida. Prana, fisicamente conhecido como vitalidade, é o poder que organiza a vida. Forrat, fisicamente conhecido como eletricidade, é o poder de usar e manipular a vida. Essas três energias cósmicas do terceiro, segundo e primeiro aspecto do Logos, respectivamente, estão presentes como energias animadoras de todas as substâncias em cada plano da natureza. Kundalini é a última energia oculta nesse universo, a energia que carrega o universo de vida, de espírito. É descrita com uma vontade à mente, o próprio eu de Deus. Essa energia suprema está em todas as criaturas. Quando encerrada no homem, é chamada Kundalini, ou a energia que se move sinuosamente. Daí sua outra denominação de fogo serpentino. No homem está cuidadosamente enclausurada, porém ele precisa aprender a libertá-la, pois é o Deus nele sem o qual o homem cessaria de ser. Kundalini é essencialmente criadora e, embora até agora apenas ligeiramente desperta, com todas as outras forças e poderes da natureza, está representada no corpo físico do homem. Nesse período de evolução humana, ela ali se manifesta como a fonte do impulso sexual e do fluido nervoso. Reside tal qual serpente enrolada, localizada na roda ou chakra sacro, na base da espinha dorsal, e é uma extração retransmissora da energia também enrolada no centro da Terra, a qual, por sua vez, é reservatória de Kundalini solar. Quando completamente desperta, seja pela yoga como resultado natural do progresso evolucionário, Kundalini ascende por um canal etérico na medula espinal, chamado de Shushumna Nadi, passando em seu curso por todos os demais chakras. À medida que passa através dos centros espinais em que existem os chakras, algo de força, sua força, flui pelo eixo do funil de cada um, vivificando-o ocultamente e, assim, despertando o indivíduo para a percepção autoconsciente nos mundos superfísicos. Quando Kundalini atinge o centro esplênico, dá o poder de viajar à vontade no plano astral, enquanto fora do corpo físico. Quando toca e abre o centro cardíaco, as forças da consciência búdica ou crística no homem, residentes no veículo da intuição, se sentem entemente desenvolvidas, começam a fluir através do neófito no nível físico, e a rosa mística no chakra do coração brota em seu peito. As forças da consciência crística, o conhecimento da unidade da vida, a percepção espiritual intuitiva direta, sabedoria e profunda compaixão, começam, então, a manifestar-se através do pensamento, palavra e ação. O centro laríngeo, quando vivificado, outorga o poder de clara audiência ou de responder a vibrações sonoras superfísicas, bem como aos sons físicos que estão além do alcance da audição normal. O centro frontal, quando ocultamente vitalizado, propicia a faculdade de clara evidência. Quando o chakra coronário é aberto, o neófito adquire as faculdades de usar as percepções superfísicas, enquanto ainda desperto no corpo físico, e de deixar e retomar o corpo à vontade sem qualquer interrupção da consciência. Sensacional. Ele ensina você a ligar, conectar, equilibrar com o corpo? Não tem uma regra, um método, depende muito da capacidade de cada um. Sexualidade, meditação, tudo isso de alguma maneira viva. A sexualidade, por causa do Orch-Garmes, dá uma bombada nisso muito grande, que a meditação faz de uma forma mais suave. Obrigado. Obrigado.